Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 11 de junho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev no momento que eu gravo esse vídeo e temos várias boas novidades hoje, a primeira delas é da nossa vaquinha, vocês sabem, ontem eu liberei o Pix para quem quiser fazer contribuição em Pix diretamente e também fizemos ontem uma venda de badges que eu trouxe lá da Ucrânia, então conseguimos arrecadar um montante muito bom com essa operação. Hoje, domingo, o Pix ainda está valendo, quem puder contribuir usando o Pix é só ver aqui, eu vou botar em algum lugar aqui da tela o QR Code do Pix e tem também a chave aleatória do Pix aqui na descrição desse vídeo. Olha só, eu ainda não contabilizei tudo, então ainda tem que fechar essa conta direitinho, na segunda-feira eu vou pegar esse dinheiro todo, vou converter em bitcoins e botar lá na nossa vaquinha. Então, isso aqui vai para quase 400%, vai para quase 400%, é a minha expectativa. Ainda não fiz as contas, vou fazer as contas direitinho na segunda-feira e mandar para cá, mas vai dar para comprar mais carro e mais equipamento, a gente já está vendo lá o que o pessoal precisa mais, provavelmente vai vir drone, visão noturna, que é uma coisa que eles estão precisando muito lá. Então, excelente notícia na nossa vaquinha, mas também tivemos notícias de avanços enormes ucranianos aqui na contra-ofensiva, a primeira cidade oficialmente liberada, que é Blahodatne, aqui na região de Donetsk. Essa foto aqui é da prefeitura, de um prédio lá em Blahodatne. É um vilarejo pequeno, está totalmente destruído pela guerra, infelizmente, mas agora liberado pelos ucranianos. E tem muito mais coisa do que isso, isso daí foi só o que já foi oficialmente comunicado pelo exército ucraniano. A gente tem também algumas análises bem interessantes que começam agora o pessoal a analisar o padrão da contra-ofensiva ucraniana, o que eles estão fazendo, na verdade, e tem gente achando que a grande surpresa ainda vem por aí. O que a gente está vendo agora ainda é a preparação da grande contra-ofensiva. Vamos falar sobre isso, tem uma outra coisa importante também, em Herson a água baixou mais um metro, então ótimo, está baixando a água devagarzinho, mas está baixando a água ali. E uma coisa impressionante é como é que está esse reservatório aqui no norte, onde era o reservatório da barragem de Nova Karrovka. Ele está secando e está secando muito rápido, e a impressão que dá, pelo menos para quem é leigo, é que não vai ser difícil atravessar ali não. Pode ser que isso daqui abra todo um conjunto de linha de frente aqui, entre a região aqui de Kamiansky, que é essa cidadezinha aqui, Kamiansky até Nova Karrovka, isso aqui abra toda uma linha de frente nova que não existia ainda. Como é que isso vai desenrolar na guerra é uma questão aí que é importante de ver. Não vai ser agora, agora, como vocês sabem, o reservatório ainda está esvaziando, ainda tem muita lama no fundo, mas, pelo visto, é muito arenoso a região. Então, não vai ser assim tanta lama, rapidamente vai secar aquilo ali e vai dar para passar aqui. Como é que isso vai ser aproveitado estrategicamente, a gente não sabe, né? Além disso, a gente tem informação que talvez estejam começando algumas ações ofensivas ucranianas aqui na região de Kupiansky e Svatov. Olha só, se realmente foi isso, vai ser mais um golpe que os ucranianos dão nos russos, bem pesado, porque foi mais ou menos o que eles fizeram na época de Kherson e Kharkiv, né? Vocês lembram? Os ucranianos começaram a avançar aqui em Kherson, né? Os russos mandaram todas as tropas para cá para segurar a ofensiva ucraniana em Kherson. Bom, aí eles fizeram um grande ataque aqui em Kharkiv e liberaram toda essa área de Kharkiv aqui no norte. Então, será que eles vão fazer a mesma coisa agora? Estão fazendo maior pressão aqui em Zaporizia e coisa e tal? E talvez façam um grande ataque deles no final aqui em Luhansk, retomando essa área aqui, né? É uma possibilidade. O exército russo decidiu que todos os voluntários que estão lutando na guerra vão precisar ser inscritos no exército russo. Ou seja, aparentemente, no dia 1º de junho, o Putin começa o plano de acabar com todos os PMCs, todos esses grupos paramilitares, inclusive o grupo Wagner, vão virar parte do exército russo, né? A verdade é que eles estão corrigindo um problema aí, mas estão criando um outro problema. Por quê? O grupo Wagner atua mais do que aqui na Ucrânia, ele atua também na África, em vários outros lugares. E lá na África, ele usa justamente o fato de não ser ligado à Rússia para poder atuar em vários países ali sem ser uma força estrangeira na região. Ele se tornando uma força estrangeira, se tornando parte do exército russo, como é que vai ficar isso, né? É um grande dilema. Parece que realmente o exército russo está preocupado com Prigojin e resolveu absorver o grupo Wagner. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Dr. Felipe Alves, Ancap em Estocolmo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar então falando um pouquinho da vaquinha. Olha só, aqui já está 190%, ou seja, estamos praticamente complementando o segundo carro, mas como eu falei para vocês, esse final de semana eu liberei o Pix para quem quiser fazer depósito em Pix. E também ontem a gente fez a nossa live de venda de badges, né? Então acabamos vendendo vários badges aqui, o pessoal contribuiu com muitas outras coisas também. E no final das contas, somando todo esse valor, vai dar um valor considerável, tá? Só na live foram 9.300 reais que a gente arrecadou e de Pix ao longo do dia já está dando alguma coisa em torno de 40 mil reais só no dia de ontem, né? Eu conto com a contribuição de vocês hoje. Se você já doou, muito obrigado aí a quem apoiou a campanha. Se você não doou ainda, não deixe de doar por Pix ou então aqui usando Bitcoin e Lightning Network nessa campanha, né? E para unificar tudo, para não ficar uma parte em real, uma parte em Bitcoin, coisa e tal, o que eu vou fazer? Nessa segunda-feira eu vou fazer a contabilidade de tudo que foi doado, tanto da live quanto direto via Pix, e eu vou fazer um aporte de Bitcoin aqui. Eu vou comprar tudo em Bitcoin e vou botar aqui nessa vaquinha. Isso daqui deve ir para uns 400%, quase 400%, é a minha expectativa. Ou seja, a gente começou essa vaquinha esperando arrecadar 5 mil dólares para comprar um carro. Já compramos o primeiro carro, já estamos com o segundo garantido e vamos comprar mais coisa lá. Vamos ver mais coisa que eles estão precisando lá. Vamos chegar em quase 20 mil dólares aqui arrecadados, né? Vamos ver, eu vou fazer a conta ainda, não tem valor certo não. De qualquer forma, muito importante, ontem, sábado e hoje, domingo, vão ser os únicos dias que é possível fazer a doação via Pix, tá? Porque eu não posso ficar fazendo essa doação via Pix, é muito complicado para mim fazer a contabilidade dessa coisa toda. Então, eu vou fazer só esses dois dias, a campanha vai continuar arrecadando, mas em Bitcoin, aqui na Telecoin, via Lightning ou via Bitcoin, tá? Então, ela vai continuar aqui até o final do mês de junho, mas em Pix só hoje, a oportunidade é hoje. Amanhã eu vou invalidar essa chave de Pix, então você não vai conseguir fazer mais Pix, né? Então, de qualquer forma, muito obrigado a quem doou e se você puder doar, não deixe de fazer essa ajuda, né? Bom, falando sobre a situação lá na Ucrânia, teve mais um ataque de drones. A gente não tem a informação de quantos drones foram disparados, mas seis foram derrubados, principalmente na região de Kharkiv, ao longo da noite lá na Ucrânia, né? Não teve nenhum grande dano, mas sempre tem alguma coisa, né? Infelizmente. Bom, continua o trabalho de resgate de animais e pessoas ali na região de Kherson. Esse trabalho ainda vai durar muito tempo, como eu falei, as águas já estão baixando, já baixaram um metro anteontem, baixaram mais um metro hoje. Estão baixando, mas ainda vai levar muito tempo até voltar ao nível normal da água, ainda tem muita gente presa, sem comida. E à medida que o tempo vai passando, essas pessoas que estão presas, sem água, sem comida, a situação delas fica mais complicada, né? Porque não tem água, não tem comida, então o resgate fica ainda mais crítico, né? O pessoal mais idoso, animais, enfim. Outra coisa que a gente teve a informação é que parece que realmente a ideia russa era essa, né? Porque eles alagaram tudo aqui, sabendo que agora os ucranianos não podem fazer o avanço aqui por Kherson. Tá tudo alagado, virou um campo de apoio humanitário, né? De socorro a vítimas. Então não tem nenhuma condição agora dos ucranianos fazerem um ataque via Kherson aqui. E aí o que os russos fizeram? Pegaram essas tropas todas aqui, estão todas se movendo para Zaporizia já. Ou seja, indicando que era esse mesmo o interesse dos russos, né? Só que essa estratégia deles pode acabar sendo problemática, tá? Por quê? Porque a gente está saindo agora informações de como é que está a represa. Porque a gente está vendo agora as imagens de como fica a empresa. Isso aqui é antes, tá? Isso aqui era como era o reservatório nessa região aqui. Eu imagino que é algum lugar ali em Zaporizia. Dá para ver, né? Um mar praticamente. Você nem vê a outra margem, né? Agora, olha como é que está já essa região ali próxima à Zaporizia, né? Já está bem mais seco, né? Você já vê ali os pontos para passarem, né? Aqui é o antes e o depois. E aqui já tem uma imagem das áreas secando, né? Já dá para ver aqui em imagem de satélite, grandes áreas aqui que estão começando a ficar secas. Mas já dá para ver aqui direitinho por onde vai passar o leito do rio, né? Você já consegue enxergar aqui, ó. Que é o canal mais profundo, que é justamente onde era o rio originalmente, né? Quando eles construíram a barragem que se criou todo esse reservatório, o rio tende a voltar para o mesmo leito original dele aqui. Agora, pelo menos no curto prazo, antes dos ucranianos resolverem esse problema, né? E aí você pode reparar algumas coisas, né? Por exemplo, um ponto bastante crítico aqui para os russos é que pode se tornar muito mais fácil para os ucranianos agora retomarem a usina de Enerrodar, ou então fazer um ataque em qualquer ponto por aqui, né? Em muito pouco tempo isso daqui vai estar seco. Aqui, ó. Tem mais imagem aqui, mostrando o quão seco está a região ali. Tem essa outra imagem aqui do pessoal andando no leito da represa já. Parece que a região ali tem muita areia, né? É bem arenosa o fundo ali daquele reservatório. Então, talvez isso aqui seque muito mais rápido. Aqui, ó. Aqui é a margem original do coisa. Eles já conseguem andar, já conseguem passear ali no fundo da represa com alguma facilidade. Isso certamente vai mudar a lógica ali na região, né? Já está aqui as áreas que já estão aparecendo aqui. Quando isso se tornar... Isso aqui é uma GIF. Mostra como é que era antes e como é que está agora, né? Ou seja, por enquanto só isso daqui. Mas dá para ver que o aumento é significativo. Vai abrir uma outra linha aqui. Vai abrir uma linha de frente que não existia, né? Nesse ponto. E aí como é que vai ser o aproveitamento disso daí? É uma questão realmente para os dois lados, né? Lógico, os ucranianos têm que tomar cuidado também. Os russos também podem usar isso para atacar outros lugares. Então, é uma questão que vai ser bastante vista aí nos próximos... Nas próximas semanas. Bom, teve um acidente de trem em Belgorod. Um trem descarrilhou. Quinze vagões e a locomotiva foram destruídos. Segundo dizem as autoridades russas, não tinha nada sendo transportado. Estava tudo vazio. A gente não sabe se é verdade, mas não se sabe também se foi acidente, se foi alguma ação intencional, mas aí um grande acidente ali em Belgorod. Existe a chance de ter sido um ataque ucraniano. Isso daí, né? Muitos ataques também. Tokimak e Melitopol. Olha aqui. Só dá para ouvir o barulho, tá? É som de tiro. Provavelmente é o pessoal russo tentando derrubar algum drone, alguma coisa assim. É o mais provável ali em Melitopol. Mas está tendo alguma coisa lá, né? Está acontecendo alguma confusão ali. Saíram as imagens daquele ataque que os ucranianos fizeram ontem, né? Na península de Arabat. Essa península aqui, ó. Lembra? Aqui nessa região, justamente no lugar em que o Putin tinha feito uma visita e coisa e tal, próximo a Rene Chesky. Então, eles fizeram aqui, a gente já tem aqui a imagem da destruição causada. Realmente, o que tinha ali foi totalmente destruído. Se tinha tropas russas ali, olha só, totalmente destruído. As tropas russas certamente perderam o local onde elas ficam e muitas devem ter sido atingidas nisso daí, né? Vou dar lá os restos do hotel lá que estava sendo usado pelos ursos. Enfim, é a informação aí desse ataque que teve ontem, né? Teve mais ataque hoje. Teve essa destruição desse sistema de guerra eletrônica que estava lá em Olesk, né? Olesk, vocês lembram, é aqui na região de Herson. É logo na parte de frente aqui. Muito de Olesk foi alagada, mas não a totalidade, né? E aí, aqui, os ucranianos destruíram esse equipamento que estava aqui num posto de gasolina, debaixo de um posto de gasolina, foi destruído ali em Olesk, né? Bom, outra coisa que a gente tem agora, a imagem, é dessa estação de radar aqui, ó. Essa cúpula de radar lá na Crimeia. É um radar muito potente que é usado pelos russos já há muito tempo. E agora a gente vê que ele está muito danificado. Parece que os ucranianos já sabiam que ele estava fora de operação. Isso daqui não foi agora. Isso deve ter acontecido em abril, março ou abril desse ano. Lembra que os ucranianos, volta e meia, eles fazem ataques ali na região de Sevastopol, Sinferopol, na Crimeia. E raramente a gente tem informação, porque o pessoal não filma, né? O pessoal não filmando, a gente não tem como ver o que aconteceu. Os russos sempre dizem que não atingiu nada, que todos os drones foram derrubados e coisa e tal. Mas, aparentemente, em algum desses ataques ucranianos, essa cúpula aqui foi danificada, assim, está totalmente quebrada. E o radar está fora de operação aqui. Eles sabem disso, porque eles têm como ver a interferência do radar nas imagens. Então, eles sabem que isso aconteceu já no passado, aqui, 4 a 5 meses atrás. Ou seja, ele está falando início do ano, janeiro, fevereiro. Porque eles já sabiam, aqui, em 9 de maio, já dava para ver pela interferência, que esse radar não estava funcionando. Então, os ucranianos conseguiram atingir esse radar lá em Sevastopol. Agora, a gente tem a confirmação visual, né? Isso daqui foi uma imagem, também, de um comboio russo que estava saindo de Anerodar, muito provavelmente indo para a linha de frente, ali em Zaporizia, para abastecer as tropas russas na linha de frente em Zaporizia, e foi atingido por fogo ucraniano e destruído aqui, né? Então, tem a imagem aqui de vários caminhões pegando fogo e coisa e tal. Aqui, a imagem do comboio inteiro sendo destruído por artilharia ucraniana. Segundo, eles estão dizendo, aqui, isso foi nessa região aqui, e tipicamente é aquele negócio, os russos estão usando a usina nuclear de Anerodar como um depósito de munição. Por quê? Porque sabem que os ucranianos não vão atacar ali, né? Eles não podem atacar ali. Se atacar ali, vai acabar explodindo e danificando a própria usina nuclear. Então, está cheio de material aqui. Isso é um risco enorme. Porque também tem o risco de acidente. Pode ser que alguma coisa exploda ali acidentalmente, né? E aí, vai ter o mesmo problema. Enfim, esse comboio saiu aqui de Anerodar, muito provavelmente estava indo em direção a alguma linha de frente para fazer apoio das tropas russas, e acabou sendo destruído aqui no meio do caminho. Excelente notícia, né? Isso daqui é uma grande explosão aqui de um depósito de munições e equipamentos russos lá em Tokimak, tá? Aqui está escrito Tauian. Provavelmente foi o corretor ortográfico do cara que corrigiu errado aqui, né? Mas dá para ver aqui uma destruição bem grande aqui feita ali na região de Tokimak. Tokimak é a grande batalha que os ucranianos vão ter nessa contra-ofensiva, tá? Não tenha dúvida, os ucranianos estão avançando aqui nessas cidades aqui da frente, mas isso daqui ainda não é o ponto. Vai ser em Tokimak que a coisa realmente vai ficar complicada. E por outro lado, se os ucranianos passarem por Tokimak, depois a coisa fica bem mais simples, né? A grande batalha vai ser essa, a batalha de Tokimak, que os ucranianos já estão preparando a situação ali. Barmut também teve uma grande explosão lá, os ucranianos conseguiram atingir alguma coisa muito explosiva ali na região de Barmut. Provavelmente alguns russos foram obliterados de forma significativa, né? Bom, então chegamos na parte interessante aqui da contra-ofensiva, que é o que está todo mundo querendo saber de verdade, né? Esse caso aqui é só um caso engraçadinho. Esse aqui é um propagandista russo, dizendo que não, que Zaporizia é da Rússia para sempre, que nunca que eles vão chegar aqui, que em momento algum os ucranianos vão conseguir passar pelas defesas russas e coisa e tal. E aí quando ele estava aqui fazendo a coisa dele... No momento que ele estava falando que não, que é tudo russo, que os ucranianos não vão chegar aqui, o cara me recebe um míssil na cara, né? Mas o mais interessante foi isso daqui, ó. Isso daqui é Blahodatne. Blahodatne é nessa região aqui, ó. Já está aqui a bandeirinha de área liberada. Então Blahodatne sendo liberada aqui, isso significa que Storogev já está liberada também. Necushne também já está liberada. Lembra que havia briga nessas regiões todas aqui alguns dias atrás. E segundo eles estão dizendo, na verdade essa liberação aconteceu já alguns dias atrás, tá? Então só foi liberado agora porque o exército ucraniano tomou muito cuidado na hora de liberar essas imagens. Justamente por quê? Porque a visão deles é que quando eles acabaram de entrar num lugar, num lugarejo, isso não quer dizer que eles já estejam firmemente em controle daquilo ali. Pode ser que os russos ainda façam contra-ataque ou que tenha terroristas, pessoal do serviço secreto dentro do lugar. Então eles têm que primeiro limpar o lugar todo, garantir que ele está sob controle para então anunciar que foi tomado, né? Então isso daqui eles anunciaram agora, mostraram aqui a foto da prefeitura lá do lugarejo. É uma cidade pequena, tá? Não é uma cidade grande. Mas o importante dela é que vê que ela está bem na linha de avanço que os ucranianos pretendem fazer aqui, né? Tem um colarzinho de cidades aqui pequenas, nenhuma delas muito grande, mas que se você for, você vai chegar aqui em Mariupol, aqui embaixo. Mariupol está aqui embaixo. É isso que os ucranianos vão fazer? A gente não sabe. Mas que eles estão seguindo este caminhozinho aqui, certamente estão, né? Já tiraram aqui, já se tem mais uma área reconquistada pelos ucranianos aqui na região anteriormente ocupada pelos russos, né? Isso daqui é a informação oficial, mas a gente tem mais informações além disso, né? Aqui os russos comentando que os ucranianos estão usando Lobkov já como base para fazer ataque contra Pikatihakti e também a outra cidade aqui, que eu não lembro o nome, mas a gente descobre rapidinho aqui. É aqui, ó. Piatihakti e Jerebianchi. São essas duas cidadezinhas aqui. Isso aqui estava tudo na mão dos russos, inclusive essa parte sul aqui de Kamiansky. Kamiansky ainda está, a parte sul ainda está na mão dos russos, mas Lobkov os ucranianos liberaram e agora já estão atacando aqui, né? O que o cara está fazendo, falando aqui, é que os russos controlam a parte alta, realmente essas duas cidades são a parte mais alta, mas que agora Lobkov pode ser dada como controle ucraniano, né? Ou seja, os ucranianos já estão usando a cidade como base deles, né? E veja, os ucranianos ainda não fizeram, não marcaram como sendo liberado isso daí. E ainda vai aparecer mais pra frente a liberação disso daí, né? O Crane Frontlines aqui fala que pelo menos quatro vilarejos na área de Donetsk foram liberados dos bastardos russos, detalhes apenas após os reportes oficiais, né? Ou seja, ele está dizendo que tem mais quatro vilarejos liberados, mas que ele não pode falar porque ainda é segredo lá do pessoal do Zé Siú. Lembrando que Donetsk é justamente aquela região que a gente estava falando aqui. Essa região aqui, né? Essa aqui é a divisa. Daqui pra cá é Zaporizia, daqui pra cá é Donetsk, né? Então os ucranianos estão avançando nessa região aqui. E essa mensagem que ele colocou, isso já é depois de Blahodafne, tá? Então é possível que sejam outros vilarejos aqui mais pra baixo que já tenham sido liberados. A gente não sabe ainda, mas é possível que já tenha mais coisa liberada aqui além de Blahodafne. Aqui outra pessoa falando a mesma coisa, eu não vou dizer mais do que isso, mas cidade após cidade está sendo liberada pelo exército ucraniano ali na região, né? Eles botam a imagem aqui de Blahodafne, isso aqui é a liberação de Blahodafne, mas o que ele está falando é que está sendo cidade após cidade ali naquela região, ou seja, indicando que o avanço está sendo grande ali, né? O Max 23 está trazendo aqui a informação de que teve um aumento muito grande da artilharia em toda a linha de frente. Toda a linha de frente mesmo, inclusive Svatov, né? Artilharia ucraniana, né? Aqui nesse mapa ele só mostra as movimentações dos russos em termos de ataque. Então você só vê o bombardeio russo aqui na linha de frente. Mas os ucranianos também estão bombardeando muita coisa em toda a linha de frente. E a gente vai ver mais adiante que inclusive aqui na região de Svatov, o que pode dar uma dica interessante nisso daí, né? Aqui o Defmon também fala que, não confirmado, mas tem uma imagem, um áudio que está circulando dizendo que em Novodonetsk, pessoal, esses foram os melhores dias de sucesso em toda a guerra. Muitas notícias boas. Os nossos rapazes tiveram um assalto com muito sucesso em toda a sua vida e conseguiram quebrar tudo, mataram muitos russos, pegaram muitos troféus e nós temos apenas três soldados levemente feridos. Os russos estão fugindo e nós estamos pegando os equipamentos e as armas deles. Ou seja, realmente um avanço muito grande. Isso aqui a gente não sabe onde é que é, eles não estão falando onde é que é, justamente para manter o segredo. Mas tudo indica que é nessa região aqui de Donetsk, né? Onde os ucranianos liberaram Blahodatne. Ou seja, tem muito mais coisa aqui sendo feita nessa região. Novo Donetsk, né? Ele estava falando Novo Donetsk aqui, ou seja, é nessa região por aqui. Agora, o Tendar, ele atualizou o mapa dele aqui com a informação de Blahodatne e ele está botando também Novo Donetsk na mão dos ucranianos também. Então, dá para ver que aqui também os ucranianos avançaram um bocado de coisa aqui, né? Uma área bem grande aqui com avanço ucraniano. Evidentemente que esses vilarejos aqui, se tiverem ainda russos aqui, eles não têm condição nenhuma de manter nessa região, né? Vão acabar tendo que recuar. Em outros mapas já parece isso daqui como sendo com recuo, né? Os russos já teriam recuado daqui. O Raibar, que é um propagandista russo, né? Um blogger militar russo, ele traz aqui algumas informações sobre como é que estaria a região. É lógico, a gente tem que tomar cuidado porque ele é russo, né? Ele não está falando isso daqui. Pode estar enganando de propósito as pessoas. Mas olha só como é que ele está colocando essa situação, né? Ele coloca aqui que já está... O pessoal já tomou as cidades aqui em cima, né? Novo Selivka, até Blahodatne e coisa e tal. Agora teria luta em Makarova. E também aqui, ó, em Staromaiorsk e aqui em Novodonetsk. Novodonetsk está aí aqui. Os ucranianos teriam aberto uma cunha bem grande aqui. E se a gente olhar aqui no mapa, olha só. O que ele está dizendo? Ele está falando que Staromaiorsk aqui já está sendo atacada. Ou seja, os ucranianos abriram um espaço aqui grande e estão atacando aqui embaixo. Então, evidentemente, que toda essa coisa que está para cima aqui vai ficar insustentável em muito pouco tempo, né? Eles estão avançando aqui por essa região que é justamente a região mais alta que tem aqui. Aqui, ó, nesse mapa aqui de elevação dá para a gente ver que aqui é Vélica, Novosilka. Então, aqui é Novodonetsk, tá vendo? Aqui. Então, se os ucranianos entraram justamente nessa região aqui mais alta aqui. E, com isso, conseguem atingir esse lado de cá, Staromaiorsk, que está aqui, ó. Que eles já estão atingindo, já estão atacando. Enfim, e certamente estão atacando o lado de cá também, tá? O outro alvo deles era justamente essa região elevada do outro lado. Repara que aqui é muito mais importante a região entre cidades, que é mais elevada, do que as cidades em si. As cidades em si, elas ficam em uma região mais baixa. Então, é muito desvantajoso você ter a cidade, porque você não consegue defender ela. É o que os russos estão percebendo, né? Os russos estão aqui entrincheirados na cidade, no que eles perdem a região mais alta aqui. Eles automaticamente têm que abandonar as cidades. Então, isso é o que está dizendo aqui o Haibar, né? Então, isso aqui é uma informação deles. Segundo eles aqui, ó, isso aqui já foi liberado, né? Blahodatne, inclusive, mas o resto todo aqui embaixo, também todas essas outras cidadezinhas também aqui, estão ameaçadas, né? E também aqui, ó, e todas as cidadezinhas aqui também no flanco leste, né? No lado leste aqui de Vélica Novosilka. Enfim, essa área toda aqui, embora ele esteja marcando aqui como domínio russo, é uma área que está em disputa já há algum tempo, tá? Se você olhar nesse mapa aqui, ela está clara aqui, não porque os ucranianos dominam essa área, mas porque ela é uma área cinza. Os russos também não dominam essa área aqui, né? Eles vão só até Rivnopil aqui, segundo esse outro mapa. Enfim, parece que a contra-ofensiva está avançando bastante nessa área aqui. Boa notícia, boa novidade, a gente não tem a confirmação oficial ainda, mas as indicações são boas. Além disso, lá perto de Lobkovi, como a gente viu ali mais cedo, também teve o avanço aqui em Lobkovi. E essa daqui é aquela outra área que a gente mencionou ontem, de 17 km por 5 km de avanço, que era essa área aqui também que foi avançada pelos ucranianos aqui nesse outro front, né? Aqui está Robotnik, né? Que é outro ponto aqui importante de avanço. Agora, o Mike Martin, ele traz uma informação interessante aqui, justamente sobre esses avanços ucranianos em vários lugares. Se você reparar, tem uma parte da linha de frente que não foi mexida ainda. Até Barmut, os ucranianos tentaram avançar, estão avançando aqui em Donetsk, estão avançando em Zaporizia, mas aqui em Svatov, por que está parado aqui, né? E daí, segundo alguns telegrams russos, eles estão dizendo que tem um movimento ucraniano no front de Kharkiv, né? A gente não tem informação ainda específica, né? Aqui, alguma coisa está claramente acontecendo. Eu vou avisar vocês de forma adiantada. Em Kupiansk, equipamento militar é muito barulhento, o que está sendo colocado em lugares secretos. A campanha ali está planejada para mover em direção a Svatov e, possivelmente, em direção a Dvorushinaya. Então, provavelmente, eles estão indo em direção a Svatov e também Dvoroshna, essa cidadezinha aqui. Aqui, é que tem duas com nome parecido, né? Dvoroshna está ocupada pelos ucranianos, mas Dvoroshne está ocupada pelos russos. Então, o que eles estão dizendo é que, provavelmente, a partir aqui de Kupiansk, os ucranianos vão tentar retomar essa área aqui de Kharkiv e também em direção aqui a Svatov, né? Mas, veja, por enquanto, só tem rumor disso, tá? Não tem nenhuma informação. Ele fala para o pessoal lá se manter lá, não deixar os ucranianos avançar, o futuro da Rússia depende de você e coisa e tal. E, pois é, só que eles estão vendo que está complicada a coisa, né? Aqui, ó, em Kupiansk, as forças armadas ucranianas começaram a se mover. Isso parece que eles vão tentar atacar nossas forças por lá, né? Aqui é outro blogger também falando isso daí. E isso faz sentido, né? Porque tem todo o precedente aqui da região de Kherson e Kharkiv, como a gente falou. Era óbvio para todo mundo que os ucranianos atacariam aqui em Kherson. Então, os russos botaram tropas ali. Os ucranianos, de fato, começaram uma contra-ofensiva aqui, recapturaram várias cidades aqui. Eu lembro da gente mencionando, eles tomando aqui Vizocupilha, Arken Helsin, depois aqui também David Breed, mais aqui para baixo. Enfim, os ucranianos começaram a fazer contra-ofensiva aqui mesmo. E aí, os russos responderam, botando todas as tropas aqui. E o que os ucranianos fizeram? Atacaram do outro lado, atacaram aqui em Kharkiv e liberaram essa área inteira aqui em poucos dias, né? A gente pode estar vendo um repeteco dessa história. E depois os russos ainda perderam a região de Kherson ainda. Ou seja, provavelmente é isso que está sendo planejado. Ou é uma possibilidade e isso está sendo planejado. Era óbvio para todo mundo que os ucranianos atacariam aqui. Só que, sendo óbvio para todo mundo, evidentemente os ucranianos sabem que é onde vai estar o grosso das defesas russas. Então, eles estão começando o ataque aqui para confirmar para os russos que é aqui mesmo e coisa e tal. E os russos vão botar todas as defesas deles aqui. E eles podem depois fazer um grande ataque por aqui porque, como eu falei para vocês, ainda não foi comprometida a parte central dessa contra-ofensiva. Os ucranianos ainda estão com um monte de reservas que eles não usaram ainda nessa contra-ofensiva. Pode ser perfeitamente que eles entrem aqui por cima. E lembra, é o que eu falo para vocês. É verdade que esse corredor de terra aqui é muito estratégico, é muito importante. Mas tenha em mente que toda a estratégia russa, toda a logística russa aqui na região ocupada da Ucrânia, passa por Luhansk e Donetsk, que são essas duas cidades aqui. Se os ucranianos conseguem vir aqui e capturar Luhansk aqui por cima, os russos vão ficar desesperados, vão perder muito da logística deles. É lógico que eles podem desviar, ainda tem como passar por aqui, entrar por outras formas aqui, mas isso já causaria um desarranjo completo para eles ali, talvez ainda mais danoso do que tomar aqui o corredor de terra. E aqui, depois de ter feito todo esse estrago, ficaria muito mais fácil tomar o corredor de terra aqui. Enfim, vamos ver como é que isso está caminhando aqui. É uma possibilidade, mas a gente não sabe exatamente como é que vai ser. O Trent Telenko está falando aqui que os ucranianos optaram por uma contra-ofensiva que tem um fronte amplo e uma penetração rasa. Ou seja, ao invés de os ucranianos escolherem um ponto e avançarem naquele ponto até o final, eles estão optando por avançarem em vários pontos. Isso tem uma explicação. Esse outro canal aqui, ele explica bem essa história que é justamente pelas defesas russas. Como é que os russos fizeram as defesas? Eles fizeram uma primeira defesa aqui, que é a linha de frente que já foi rompida pelos ucranianos em vários lugares. Mas por quê? Qual que era a ideia dos russos? Onde os ucranianos começarem a avançar é sinal que ali é a contra-ofensiva deles. Então, na segunda linha de defesa, a gente consegue juntar as forças para segurar esse impacto no ponto maior. Então, a primeira linha de defesa era justamente para saber onde os ucranianos vão atacar. Os ucranianos sabiam disso. Então, eles sabiam que eles tinham que atacar em um monte de lugar. Por quê? Se eles começassem a atacar em um ponto específico, os russos saberiam que ali seria o ponto da contra-ofensiva e botariam todas as reservas naquele ponto. Então, justamente esse avanço amplo é justamente para anular essa estratégia dos russos de esperar um ataque pontual e reforçar aquele ponto ali. Os russos têm também três linhas de defesa, até Tokimak. Na verdade, Tokimak é a segunda linha de defesa. É a linha mais pesada, segundo eles dizem. Se você pegar aqui, tem aqui as linhas de defesa. Se você olhar, essas primeiras linhas de defesa já foram rompidas pelos ucranianos aqui também, mas a linha mais forte é justamente a segunda linha de defesa que passa aqui por Tokimak. Tem essa linha aqui mais grossa também por aqui. Repara também que nessa região aqui, a segunda linha de defesa não tem, não tem a terceira também. A terceira só tem aqui nessa região. Então, repara como é que aqui pode ser uma proposta de avanço muito maior, se os ucranianos realmente vazaram essa primeira linha de defesa russa aqui, na região de Vélica-Novosilka. Pode ser que eles consigam avançar com muito mais velocidade por aqui. Enfim, o grosso, o principal da defesa russa, ainda está para ser enfrentado pelos ucranianos. Mas, da mesma forma, o grosso das tropas ucranianas para essa contra-ofensiva ainda não entrou na batalha ainda. E, bom, o Budanov lançou esse vídeo em que ele fica quieto a maior parte do tempo, não fala nada, justamente para ressaltar a questão da necessidade de silêncio sobre as movimentações ucranianas. A ideia é justamente de que, nesse momento, a Ucrânia precisa de silêncio, não falem nada, fiquem quietos. Provavelmente ele está inferindo que ainda vai ter, agora vai começar, de fato, as operações mais ousadas da contra-ofensiva. A contra-ofensiva já começou, como a gente falou, ela já está acontecendo. Mas o golpe principal, o ataque principal, esse ainda não começou, não. O Instituto para Estudo da Guerra fala, evidentemente, sobre a contra-ofensiva, mas há uma parte das coisas que ele fala aqui que a gente já mencionou. Agora, algumas coisas valem a pena a gente falar. Por exemplo, os russos têm dito que os ucranianos têm vantagem tática em conduzir os assaltos à noite, porque os equipamentos ocidentais têm visão noturna muito melhor, sistemas óticos muito melhor que os soviéticos. Então, por isso, que a maior parte das ações ucranianas está acontecendo à noite, de madrugada. E esse é um outro motivo também que eu e o Alex Silva a gente está conversando em o que fazer depois do segundo carro, comprar um terceiro carro, o que a gente vai fazer? E talvez a melhor coisa nesse momento seja equipamento de visão noturna. Os ucranianos têm feito muitos ataques à noite, então é bom que as tropas lá tenham. Quanto mais equipamentos desse tiver lá, melhor. Inclusive drones com visão noturna é uma coisa interessante. Deve ser para isso que a gente vai usar o dinheiro da vaquinha depois dos dois carros que eram o início. Eles ressaltam também que os ucranianos estão fazendo uma tarefa, uma operação tática extremamente difícil, que é esse ataque contra posições previamente defendidas. Então, que essas complicações, esses assaltos iniciais não devem ser extrapolados para prever a operação ucraniana como um todo. Aqui, sobre a linha de frente, você pode ver que não tem absolutamente nada aqui em Vorishna, em Zvatov. Essa parte aqui está totalmente quieta, totalmente calada. Aí começam aqui algumas brigas aqui já na região de Bilorohivka. Depois, mais aqui embaixo, em Barmut. Barmut continuam as batalhas lá, como eu falei para vocês. Os ucranianos continuam avançando mais devagar agora, porque os russos trouxeram reforços ali na região, mas eles continuam avançando. Aqui, a Vidivka, algum ataque também, Marinka também, mas o principal, justamente aqui, em Vélica, Novosilka, é o ponto principal aqui dos ataques nessa região de Donetsk. Aí aqui em Zaporizia, Orihiv e Kamiansk, que são os dois pontos aqui, outros dois avanços ucranianos nessa região. Suecos estão treinando vários soldados ucranianos lá, continuam treinando. Aliás, isso é uma coisa que aquelas turmas que foram formadas agora, tanto na Inglaterra, na Suécia, em vários outros países da OTAN, países ocidentais, já voltaram para a Ucrânia, já estão participando da contra-ofensiva, mas o treinamento não parou, não. Outros soldados estão sendo enviados para esses países para serem treinados, e a Suécia ainda está devolvendo esse pessoal totalmente equipado. Ou seja, eles voltam para a Ucrânia não apenas treinados, mas com todo o equipamento fornecido pelos suecos. Então, vai também tanques Leopard, vai também sistemas Iris-T, um monte de coisa que eles estão sendo enviados de volta para a Ucrânia, um total de 1,6 bilhões de dólares, esse processo todo de treinamento de soldados feitos lá na Suécia. E, por outro lado, lá na Rússia, os efeitos, a tentativa do Putin de fazer um recrutamento voluntário grande agora nesse início de ano parece que gerou poucos soldados, teve muito pouco apelo, muito pouca gente quis de fato se alistar no exército russo. É realmente um problema. É lógico, o Putin sempre pode optar pela convocação coercitiva, ele pode declarar guerra e chamar todo mundo, então a Rússia tem muita gente lá, mas o fato é soldados que vão forçados para a guerra não costumam ter o mesmo desempenho de soldados voluntários que querem lutar, né? Então o fato de ter falhado essa campanha é alguma coisa preocupante lá para a Rússia. E parece que nesse sentido também uma outra reviravolta está acontecendo lá. Vocês têm acompanhado o Prigogin tem feito críticas duras ao Ministério da Defesa russo, ao próprio Putin, muita gente diz que ele está querendo, na verdade, se tornar o novo se tornar o novo presidente da Rússia, né? Se candidatar a presidente ano que vem é uma possibilidade, mas o fato é que parece que deram um chega pra lá no Wagner, né? Então, ele fala que todos os voluntários na Rússia a partir do dia 1º de julho será necessário que eles assinem contrato com as forças armadas. Ou seja, isso basicamente é o fim dos exércitos privados na Rússia, né? Então vão exigir que todo mundo que esteja lá assine contrato com o exército russo e o pessoal que estiver mobilizado na região da Ucrânia. Então, o Wagner pode continuar existindo lá na África, em outras regiões, em outros lugares que ele atua, mas na Ucrânia todo mundo tem que estar sob o exército russo, né? Eu já mencionei isso pra vocês que isso foi um dos erros centrais dessa estratégia do Putin, né? O Putin achou que a Ucrânia ia cair muito rápido, então ele não se preocupou em fazer uma estrutura organizada, inteira, um mesmo comando pra todas as forças armadas. Então ele entrou com cada distrito militar russo sendo comandado por um comandante sem um comando central, mais o grupo Wagner, mais os chechenos, mais não sei o que lá, mais não sei quem, e aí isso tudo sem tanta coordenação. É lógico, o exército russo faz a coordenação, mas ele não tem tanto poder sobre essas outras forças, então isso gerou muito atrito. Por que o Putin optou por esse caminho? Porque ele achava que isso ia ser uma guerra rápida, então ele fez uma escolha política, ele ia dar... as pessoas todas que estão comandando poderiam dizer que eram comandantes da guerra e coisa e tal e que ganharam a guerra da Ucrânia, então ele esperava que isso fosse dar um boost de popularidade pra ele lá na Rússia, que ele fosse se dar bem com esse negócio e ajudar um monte de amigos, né? só que quando a coisa deu errado, aí começa a ter a cobrança, um lado cobrando o outro e é o que a gente tá vendo com o Prigojin e o Shoigu. Parece que agora o Prigojin foi riscado da coisa, vai ficar tudo no controle do Shoigu. Eu acho positivo isso pra Ucrânia, sabia? Porque o Prigojin, vamos combinar, ele é muito mais esperto militarmente do que o Shoigu no final das contas, ou seja, unificaram do lado do corrupto, do lado do burocrata e não do lado do cara que realmente faz a coisa acontecer. No final das contas, vai ser bom pros ucranianos isso. Perguntaram pro Prigojin qual que era a ambição dele, que ele teria ambições políticas e coisa e tal, e ele disse que não, que eu tenho ambições sim, eu tenho ambições muito grandes, eu tenho ambições pessoais muito grandes, ambição de viver num país chamado Grande Rússia e coisa e tal, porque a Rússia, eu não sei o que é lá, que vai dizer o destino do mundo e coisa e tal, entrou com aquele papo todo aqui, mas é interessante ver como é que o cara ele dá as espetadas dele no Shoigu, e não essa coisa que tá caindo num abismo negro liderada por burocratas que só querem roubar o Estado e coisa e tal, ou seja, ele tá falando do Shoigu, né? Barmut não foi tomada pelo Prigojin, não foi tomada por mim, Barmut foi tomada pelos soldados do Wagner e também soldados russos que estão agora morrendo nas trincheiras de Zaporizia e coisa e tal, ou seja, ele tá certamente falando, tá chateado com o que tá acontecendo, né? Mas pelo visto, a vitória aqui nessa guerra política foi pro Shoigu, Shoigu que tá mandando agora. Agora, o Prigojin já falou que não vai assinar contrato não aqui, o Grupo Wagner não vai assinar nenhum contrato com o Shoigu. Ih, rapaz, a briga pode ficar feia por lá, hein? Bom, a gente ficou sabendo que o Orbán, que é um aliado do Putin, que é o presidente ali da Hungria, tá preparando uma jogada diplomática pra tentar jogar lama na Ucrânia, né? De alguma forma, o Putin negociou com o Orbán a liberação de 11 soldados ucranianos, prisioneiros de guerra, que seriam da região da Transcarpátia, né? A Transcarpátia é essa região aqui da Ucrânia, é justamente essa região aqui, porque aqui nessa área verde que vocês veem aqui, são as montanhas carpáteas aqui, essa região verde aqui. E essa região aqui da Ucrânia é chamada Transcarpátia, né? Ou seja, que fica do outro lado dos carpáteos, né? E essa região aqui, ela historicamente já pertenceu à Hungria, né? Então, já fez parte da Hungria no passado, né? Na verdade, tem uma confusão danada aqui, o oeste da Ucrânia todo já pertencia, já teve muitas guerras ali, muitas idas e vindas, mas o Orbán justamente quer aproveitar esse sentimento, ele pegou esses 11 prisioneiros de guerra ucranianos, que são dessa região aqui, e ele pretende fazer alguma medida, alguma coisa, algum evento. Provavelmente, vai colocar esses prisioneiros para dizer que não, que o Zelensky forçou eles a lutar numa terra que não é deles, eles não têm nada a ver com isso, eles são uma minoria na Ucrânia que foram forçados a lutar e coisa e tal. O importante que todo mundo lembre é que eles são prisioneiros de guerra, ou seja, o que eles estão falando ali é que eles são obrigados a falar, tá? Não tem alternativa para isso, infelizmente, né? E aqui, parece que a Hungria está preparando os prisioneiros de guerra para criticar publicamente a Ucrânia e vão dizer que são gratos à igreja russa ortodoxa, isso foi parte das condições para eles serem liberados pela Rússia. Então, no final das contas, é isso daí. Vocês podem se preparar que vai ter esse evento em algum momento nos próximos dias. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.